Olá, voltamos ao Palácio do Itamaraty, onde a presidenta Dilma Rousseff participou das comemorações do Dia do Diplomata. O Ministério das Relações Exteriores fez uma homenagem póstuma à diplomata Milena Medeiros, que faleceu em dezembro de 2011, vítima de malária contraída enquanto estava em missão oficial em Guiné Equatorial. A repórter Carolina Monteiro está no Itamaraty e conversa com a mãe de Milena. Carol? Adriana, a homenagem foi dupla, tanto na formatura, quanto também quando foi entregue a medalha da Ordem de Rio Branco. Eu converso agora com a mãe da Milena. O que representa esse reconhecimento do governo brasileiro ao serviço prestado pela sua filha? Sinceramente, representa muito. Eu fiquei, apesar de estar muito triste, eu fiquei bastante satisfeita. A presidente foi muito delicada, inclusive se sensibilizou. Deu para notar que ela ficou mexida mesmo e fez questão de me dar um abraço. Isso conforta um pouco, né? Não tira a dor, mas pelo menos a gente fica... Mãe, né? Que gosta de saber que os filhos são importantes, no que fazem, que os filhos fazem muito bem. E tudo isso é alegria, né? Para a mãe, principalmente para a mãe. A senhora me falou que foi uma história de luta para sua filha chegar até aqui, até ao Itamaraty. Conta um pouquinho para a gente. Luta porque ela é filha de pais pobres, né? Eu tive que batalhar muito para sustentá-la aqui naquele período, né? Que ela já tinha feito, já tinha vindo fazer uma faculdade de música na UNB. Quando terminou, ela preferiu fazer um concurso. Então, escolheu esse concurso para o Itamaraty. E os cursinhos muito caros e tal, mas a gente, com força de vontade, né? E fé em Deus, a gente consegue. Foi duro. E como eu sempre confiei muito nela, pela menina que sempre foi muito determinada, muito autêntica, muito estudiosa e em tudo que ela queria, ela ia fundo mesmo e sempre conseguia. Porque eu sempre dei muito apoio, o pai dela também sempre deu muito apoio e, graças a Deus, ela correspondeu ao apoio que a gente deu, passando no concurso, né? E se destacando como o próprio embaixador patriota, o ministro disse, enquanto conversava com ela, né? Deixou claro os sonhos que ela tinha aqui dentro. Ela era negra, né? E pelo esforço, quando eles fizeram essa viagem, o ministro teve a oportunidade de conhecê-la. E como ela gostava muito de música e, segundo algumas pessoas, ele também, eles se davam, ele disse que teve o prazer de conhecê-la. E o que mais me emocionou mesmo foi quando a ministra disse que o Itamaraty precisa de muitas milenas. Isso me fez entender o valor que ela tinha, a capacidade que ela tinha, a maneira como ela desempenhava o serviço dela com muita responsabilidade. Graças a Deus, ela sempre foi muito responsável. E quando ela falou que o Itamaraty precisa de mais milenas, muitas milenas, que a Milena podia ser uma ministra e até mesmo uma presidenta, eu fiquei feliz. Essas coisas, pra mim, eu não chamo, não digo que são motivos de orgulho. A palavra orgulho, pra mim, não é uma palavra adequada. Eu, mas, eu me sinto muito feliz mesmo. Muito obrigada pela sua participação na NBR e nossos sentimentos pela perda da sua filha. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carol. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.